O Evangelho de São Marcos Capítulo 6, versículos 53 a 56 Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos fizeram a travessia do lago e vieram para a terra em Genezaré, onde a portaram. Quando saíram do barco, as pessoas reconheceram logo Jesus. Então, percorreram toda aquela região e começaram a trazer os duendes nos catres, para onde ouviram dizer que Ele estava. Nas aldeias, cidades ou casas onde Jesus entrasse, colocavam os infernos nas praças públicas e pediam que os deixasse tocar-lhe, ao menos na orla do manto. E todos os que o tocavam, ficavam curados. Todos os que o tocavam, ficavam curados. Meus irmãos, telespectadores e ouvintes, esta palavra é uma expressão da experiência da fé em Jesus Cristo. Todos os que o tocavam, ficavam todos curados. Meus irmãos, Jesus Cristo é Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus silencioso e aquele Emmanuel que está entre os homens, está entre nós, que silenciosamente viaja de um lado ao outro na nossa situação, na nossa história humana, como uma pessoa simples, mas na figura, na imagem desta pessoa está aí o todo poder divino de Deus. Meus irmãos, o Evangelho que acabamos de ouvir queria manifestar-nos a presença real de Deus em Jesus Cristo. Uma presença divina no meio dos homens. Hoje ouvimos dizer, ouvimos contar o Evangelho de que Jesus Cristo e os seus discípulos passaram do lago à terra. E assim, quando a multidão das pessoas souberam de que Jesus e os seus discípulos chegaram aí, qual foi a reação da comunidade e da sociedade? As famílias que tiveram alguns elementos da família doente em casa, eles lhe regressaram à casa para levar os doentes ao encontro de Jesus Cristo. É uma presença valorosa, é uma presença transformadora, é uma presença cheia de esperança que leva à saúde, não só à saúde física, mas é uma liberdade, uma liberdade como ser humano, livre de todas as pressões, livre de todas as doenças, livre de todos os sofrimentos. Jesus Cristo, a sua visita não é uma visita como um governante que avisa primeiro de que este dia certo ministro tal vai visitar o suco tal ou o distrito tal. Não. É uma visita silenciosa, sem avisar antes, sem dizer nada às pessoas. mas a presença de Jesus Cristo é um convite espiritual, é uma presença divina em que todas as pessoas sentem necessitados, necessitados, sentem de que eles precisam mesmo dessa presença divina, presença de Deus no meio dos homens sofridores. Na parte de Jesus Cristo é isto. E na parte da sociedade, da comunidade, das pessoas, as pessoas vivem na sua realidade. como pessoa simples, como pessoa normal, eles têm sofrimentos, têm doenças, têm pressões ciclógicas, porque a realidade, a vida, não é uma vida fácil, não é uma realidade fácil. Mesmo assim, eles ainda têm uma esperança, eles ainda têm fé em Jesus Cristo. Por isso, mesmo que eles souberam de que Jesus Cristo não era um doutor, doutor da parte da saúde. Mas, as pessoas tiveram no coração, tiveram na alma, esta fé tão profunda em Jesus. Cristo. Esta fé que eles motivaram a levar de todas as cidades e aldeias os doentes, esses doentes, as pessoas levaram a Jesus Cristo com a esperança de que ao menos só só tocavam na orla, no manto de Jesus Cristo. Apenas tocar. Não é necessário dizer que Jesus Cristo eu tenho esse tipo de doença, eu tenho esse tipo de problema. Não. Tenho no coração uma esperança, uma fé, uma confiança total em Jesus Cristo. eu só vou tocar na sua orla, eu vou ficar curado. Isto é a fé tão simples, mas tão forte, tão profunda na alma desses crentes. Assim foi a sua esperança e assim foi a sua experiência da fé em Jesus Cristo. O resultado era mesmo assim. Muitos doentes que vieram ao encontro com Jesus Cristo tocaram só na orla do manto de Jesus Cristo e ficaram todos curados. O Evangelho diz isto, ficavam todos curados. meus irmãos, tocaram em Jesus Cristo. Naquela altura, dois mil anos atrás, essas pessoas tiveram esta graça, um tempo de graça, um momento de graça, um momento oportuno, em que elas tiveram a oportunidade de encontrar, de tocar a orla do manto de Jesus Cristo. Mas, como é o nosso tempo? Jesus Cristo veio ao mundo dois mil anos atrás e nós que estamos a viver em 2020, como podemos tocar na orla do manto de Jesus Cristo? É possível? Meus irmãos, fisicamente, corporalmente, geograficamente, nós já não encontramos com Jesus Cristo. Face é face, mas a nossa fé é a nossa riqueza que não tem fronteira, não tem fronteira do tempo, não tem fronteira da geografia. A nossa fé é uma fé sempre atuar. Jesus Cristo não é Jesus Cristo do passado, não é Jesus Cristo da história, não é Jesus Cristo de 2020, anos atrás, mas é Jesus Cristo agora e aqui. É a nossa fé, nós temos que ter esta fé. Jesus Cristo é Deus, Deus para o tempo, Deus para a vida. Jesus Cristo é sempre presente, presente para todos aqueles que o necessitam, para os doentes, como os doentes de dois mil anos atrás, assim também os doentes de dois mil e fim de dia. Como os doentes de Jerusalém, assim também os doentes em Timor, os doentes de Dílio, os doentes dos outros distritos. A nossa fé é uma fé que nos liga com Jesus Cristo, é uma fé que não nos separa com o Deus conosco. Emmanuel, isto é Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje em dia nós estamos nas situações de vez em quando complexas. Aquém dele, muitas famílias pobres, sem alimento, muitas famílias vivem nas barracas. Não é normal para a vida, não é normal para uma família. Alguns dias atrás, acabamos de acompanhar, esqueci, na televisão de Gémen no TVTL. Uma senhora em Balcal, que até agora não tem casa, só vive no mato, só vive na gruta, porque perdeu o seu marido e os seus filhos não estão com ela. Meus irmãos, todos nós temos problemas na vida. Mas Jesus Cristo queria nos tocar e nós queremos tocar Jesus Cristo no nosso tempo com a nossa fé. A nossa fé é uma fé que liga cada um de nós, todos nós, com Jesus Cristo, o Filho de Deus. e quando acompanhamos em Youtube, estamos acompanhando de que muitos muçulmanos começaram a converter, deixar o Islã, a religião muçulmana, para converter em cristão, mas eles têm uma experiência real de que Jesus lhes tocava. Jesus lhes curava da sua doença. Jesus lhe faz uma transformação radical da vida, uma mudança, uma renovação da vida, uma vida mais alegre, uma vida mais nova, uma vida renovada. Meus irmãos, vamos abrir o nosso coração, vamos abrir o nosso espírito à nossa alma para ser tocado por Jesus Cristo. O toco, a toca de Jesus Cristo nos liberta, nos cura. e a toca de Jesus Cristo. Obrigado.